Cabeça feita é a cor da primavera Não são os caras do Maneva? Desculpa o incomodar, mas vocês não são os caras do Maneva? Pô, nós mesmo Pô, que da hora, que legal O que vocês estão fazendo aí, cara? Ah, estamos acabando o solzinho, nós vamos lá na feira comer um pastelzinho Pô, não quer uma carona, não? Puta, agora, bora Pô, vamos nessa, não cabe nem um clico aí, velho É um oferecimento Muito bem, no caminho eu te explico Vocês já sabem, a gente vai explicando no caminho Tô com o Tales de Poli, Fabinho Araújo O Felipe Souza Tá faltando aqui o Fernando Gato E o Diego Andrade Maneva na área, mas se subir um pouco mais pro Nordeste É maneva Salve, maneva Aí no meio é maneva E depois você desce é maneva Aí tem várias entonações aí que podem ser utilizadas Cara, e aí, como é que tá sendo essa pandemia pra vocês? Pô, encontrar vocês aí na rua, mó coincidência Cara, então, a gente tem que tá sempre em lugar aberto Arejado agora, né? Já que vai se encontrar, precisa estar nesses lugares cheios de ventilação E a gente tá fazendo o que a gente tá pra fazer, né, cara? A gente tá compondo, a gente tá produzindo A gente tá lançando A gente tá tentando deixar as coisas mais leves Apesar do momento crítico que a gente tá passando Durante essa pandemia, assim, é muito importante, cara Ter arte, ter música disponível Ter coisa nova pra galera consumir As pessoas tão enlouquecendo, né? Ter conteúdo, né? Ter muita coisa boa, assim, pra gente Porque eu falo, né, mano, médico A galera se estuda aí oito anos Nove anos aí pra ser médico do corpo, né? Sim Eu acho que quem faz arte é o médico da alma, tá ligado? Eu acho que é justo demais A gente tá fazendo o que a gente sabe fazer, né, cara? Então, quando é que essa história começou? Vocês são todos aqui de São Paulo, né? Sim, a gente começou... Eu trabalhava com o Diego numa empresa de telecom Grande porte de telecomunicações E aí, em 2005, eu era o violeiro louco do churrasco lá da empresa Tinha churrasco, tava tocando violão E calhou de um dia do Diego Tá junto no churrasco lá Que trabalhava lá também Só que ele era de outro departamento Cara, aí depois, no dia seguinte, ele me ligou E foi justamente perto da data que eu tinha visto o nome Uma semana antes eu fui num bar Que era toda matemática africana E tava escrito Maneva lá Aí eu vi Maneva É, de Lettos Suahili, cara Você tomou esse drink, Tênis? Tô, tomei esse e mais alguns lá Esse e todo o vocabulário Esse e todo... De A, Z E a Azeva, foi uma Neva que me marcou, tá ligado? Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nas dois de mãos dadas lá em São Tomé Ou no fim de tarde no arcoador Eu quero que seja o que você quiser O Fredão tá mandando, né? Eu sou teu edredor Que eu sei o que eu te coloco em pé É, Fredão? Vou te ensinar como viver é bom Pá, e aí a gente começou A trabalhar justamente em cima Eu e o Diego E aí a gente foi gravar um disco no estúdio Encontramos com o Felipe, né, Fê? Sim, eu era técnico de som Mentira! É, sempre trabalhei com áudio Ah, você é meu sonho! É! É, eu era técnico de som, chegou a banda lá, falou Eu toco! E aí eu trabalhava com áudio E no final da gravação aí veio um convite, né? Porque eles não tinham guitarrista ainda Aí pô, vamos colar, vai rolar um show nos bares, não sei o que Falei, ah, pô, vamos Já era na parceria na época? Era tipo, ah, cinquentão pra você colar e fazer o som rolar Nunca teve isso com a gente Sempre no amor Sempre no amor Sempre no amor e na breja É, sempre no amor Quando o Felipe entrou, velho Tinha outros dois caras que tocavam baixo e bateria, né, mãe? Sim E aí os bichos eram doidos Doidos? Os bichos eram doidos Aí se liga, falou Ah, vamos levar Vocês levam o Felipe lá pra casa, tal? Ah, leva Depois do show que a gente fez, tá ligado? E aí eu já virado uns dois dias de estúdio É Imagina Aí falou, não, vamos lá, vamos tocar lá, tal Eu, não, a gente acabou o show Falou, não, a gente leva o Felipe pra casa Beleza, aí nisso liga o Felipe pra gente Falou, mano, eu tô embaixo de um viaduto dentro do carro aqui Que eu peguei no sono Os caras não tão aqui dentro do carro Tá um sol de 45 graus, irmão Eu vou falar um bagunceiro, mano Na moral, com esses caras aí não vai dar, não, tal Falei, não, calma, Felipe Acho que foi só um momento e tal Aí nisso, mano, era dois shows Um a sexta e um no sábado, tá ligado? No show do sábado os caras não apareceram, mano E aí a gente falou, pô, não vai dar mais Acho que não era Quem que eram os caras? Ah, nem vou, não trabalho com nós Eu vou mandar uma base pra eles Aí que veio a necessidade A gente falou, pô, precisa de um baixista e de um baterista A gente foi atrás de um baterista Que era amigo do Fabinho, né, Bia? Exato Era o Eric Eu tava parado, eu era bancário também nessa época Você era bancário? Não era banqueiro, era bancário E aí eu tava parado nessa época Sem tocar Tá E aí esse camarada me ligou Falou, Fabinho, eu vou ligar um cara aí Ele tá querendo que você toque na banda e tal Vocês fizeram vários álbuns com gravadoras independentes E aí em 2017, agora 18, chega a Universal Inclusive eu queria muito saber sobre o que muda Assim nesse mundo super profissional A gravadora, ela só veio mesmo em 2016 É isso A gente foi independente até 2015 Como é que é ser um artista independente no Brasil? Cara, é complicado, né, cara Tipo, a falta de incentivo à cultura Hoje tudo ficou mais escancarado um pouco Mas a gente já vem sofrendo com falta de investimento na cultura há muito tempo O sucesso nunca foi uma coisa que a gente... Buscou, né? Buscou, assim Eu acho que o sucesso é igual uma sombra, cara Quanto mais você vai atrás dele, mais ela corre de você, assim E a gente... E as coisas começaram a acontecer, cara Cara, o artista, o músico, ele precisa de um retorno Pelo menos um... Não, nem que seja um retorno financeiro Mas, sabe, um retorno de carinho, de amor De alguém que consome sua música Porque ele se dá, né? Porque ele se doa pra caramba E esse é o combustível que você precisa pra seguir em frente Então chegou em 2011, acho A gente meio que foi dar um break, né? Falou, pô, a gente precisa se dedicar em outras paradas O bagulho tá legal, tudo Mas vamos mais devagar Vamos fazer um álbum por ano Vamos tirar um pouco o pé dos shows e tal A banda ia acabar É, começa com esse papo, né? Começa com esse papo Não, vamos acelerar Essa semana eu não vou poder falar Começa essas paradas E aí, bicho Pegou e o Fidalgo era do lado e Infarta Madalena Infarta Madalena sempre bombava, né, mano? E nisso que a gente chegou ali Pra entrar na Rua Fidalgo aqui em São Paulo Uma fila, velho Cruzando, tipo, virando a esquina, assim mesmo Tipo, pesado, assim Aí eu até brinco com os caras Falei, porra, mano Infarta hoje vai bombar, hein? A gente trouxe uma atração aí Caralho, bagulho não E a fila, mano Pra dentro do Fidalgo Aí era que desci do carro, assim A galera falou Putz, olha o Thales aí, mano Caralho, era pra vocês Seu cabelo ao vento Era a paisagem mais bela Tinha a complexidade De uma ave luz moderna Acendeu o azul do céu Nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro Ela era um momento E a ponta dos seus pés O gelado do cimento Entre olhares meu desejo Por voar seu pensamento E aí, saudades do tempo A galera cantando junto Acho que isso mudou de patamar Mudou E eu acho que não é nem uma questão De você mudar de patamar Querendo qualquer coisa Mas é justamente essa parada Que eu falei do retorno Do carinho, do amor De saber que seu trampo Tá significando uma parada Pra alguém, tá ligado? E apareceu com a galera tatuada Lembra? Caralho Galera com as músicas Tipo, é, mano Aí você fala Boa, velho O bagulho tá doido mesmo Foi muito Cara, muito diferente De tudo que eu senti Eu não esqueço nunca Dessa parada Vocês não são caras Gananciosos Mas vocês são ambiciosos Aonde que dá pra chegar Com o som Com a mensagem Eu gostei do que você falou Agora, Fred Nunca tinha pensado desse jeito Uma das ambições do Maneve É isso Ser grande fazendo música Pra gente poder durar Mais e mudar cada vez mais Fazer nossa música Chegar ao máximo De pessoas possíveis Aí outra é inveja também Tá ligado? Eu cheguei pro meu irmão Falei assim Cara, eu acho que eu tô Com um problema de inveja Mano, às vezes eu Quero tá também Tá ligado? Não que eu esteja Torcendo pra pessoa Não estar Mas eu também quero aquilo Aí ele falou Mano, isso não é inveja Isso é ambição É, exatamente Tem nada de inveja Justamente O seu irmão É aquele mesmo Que fez a Alessi Brandão? É, que eu pedi a... Que você pediu o Buda? Pediu o Buda Ele fez a Alessi Brandão Deu pra pegar aqui o Buda Alessi Brandão? É, o Alessi Budão Alessi Budão Tá de parabéns Aquela morena que saia pequena Com seus olhos grandes Parece voar Hoje na natureza Não importa a feira É dia de doideira E não de trabalhar E a gente tocava no bar Essa música O refrão era tipo Hoje é sexta-feira É dia de doideira E não de trabalhar Pirada E a galera nem conhecia Todo mundo É, pirada É, só faltava jogar as mesas Pra ser Pesando descalço Nesse chão Olhado Dentro do teu lado Para relaxar Fazendo fogueira Serena Lembeira Deitado na esteira Vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção Que já fez maluco Se pôr a dançar E aquele doce Que reflete a lente No desembaraço Desse meu cantar Ó, seria polêmico Falar disso Mas não é Não é polêmico Porque estamos em 2021 E aí, todo mundo Fuma um baseado Não Como é que é A maconha no reggae Eu acho que, cara Eu acho que todo mundo Deveria fumar um baseado Não só quem ouve reggae Acho que é uma recomendação Legal também Pro mundo Ah, eu acho que assim Existe tudo Tudo na vida Existe o usuário crônico E o bagulho Acho que não pode atrapalhar Né, mano Eu sou da política Cara, eu acho que a política Proibicionista Acho que é falida, cara Ainda mais o jeito Que a gente trata O usuário O usuário Tudo Porque esse proibicionismo É que justamente Abre margem Pra muita gente Ganhar dinheiro Que finge que é bom moço Tá ligado? Com certeza Essa coisa das redes sociais Tem uma rede social Que essa pra mim Não tem como enganar Chama-se Spotify E no Spotify Vocês tem um número Muito impressionante lá São mais de 2 milhões De ouvintes mensais E a gente tem um dado Até mais legal Do que só os 2 milhões Que a gente Acho que é uma das bandas Do Brasil Que tem o maior número De plays por ouvinte Entendeu? O cara ouve você Mil vezes Então a gente tem Um número Perto de 4 plays Que pro Spotify É um bagulho gigante E pra mim Eu acho que esse É o lance A galera Consumiu uma neva De verdade Como é que foi O show drive Deve ter sido Uma experiência Muito estranha Cantar pra carro Cara, pior que Cara, acho que a gente Tava tão carente Da parada Tão carente de palco Tão carente de tudo Puta, mano Leleou total, velho Foi legal pra caramba Você se sente mesmo No filme Carros Assim, tá ligado? E você não consegue Olhar na cara Você fala com os carros Você conversa com os carros Relâmpago Marquinho Foi muito louco Esse show Que foi no Allianz Pois é Pra você, né Imagina jogar em casa É nem a questão De ser palmeirense Assim, mas é um palco Que várias bandas gringas Gigantescas Maiores palcos do Brasil Maiores palcos do Brasil Então você chegar Nesse lugar Assim Você sentir essa atmosfera De que os grandes Passaram ali É sensacional O que que tá rolando De novo, então Caleidoscópico Caleidoscópico, cara Grande álbum Pra ver uma coisa Muito colorida Você precisa de um Caleidoscópico Então a gente quis trazer Um pouco de cor Um pouco de vida É isso aí Exaltar também As parcerias desse disco, né Pô, fala aí É Sinte a luz MC Hariel De Ferreiro Mas queria antes Saber de vocês Já que a gente tá chegando Na feira É Prato favorito E verdade proibida De cada um Eu gosto muito de Drogonofe de carne E minha verdade proibida É que eu gosto de Água com gás Sem gelo, velho É, cara Serião mesmo Não desce Adoro, adoro Eu gosto, eu gosto Felipe Eu gosto do churrasco Uma picanha Sangrando Também O prato favorito tá bom É difícil Tem várias, né Lasanha Isso é verdade proibida Café sem açúcar Café sem açúcar É bom Tá bom, ok Eu também acho meio duro De tomar mais beleza Fabinho Cara, eu vou fazer ao contrário Eu só não gosto de champignon Ervilha e azeitona O resto eu não gosto O resto, irmão O resto eu gosto de tudo Eu de verdade Eu gosto é de comer mesmo Fora isso Todo resto você tá de boa Palmito também não gosto O Fabinho gosta de palmito sem mito Não, eu não gosto nem de um e nem de outro Então eu já exclui Ô, Fabinho, que história é essa, velho? Você gosta do palmito sem mito? Não, eu não gosto Eu não gosto de nada Isso é verdade proibida? Já que não é essa, então Cara, a minha verdade proibida, velho Ouço o Sand Júnior Quando ninguém está Sand Júnior é foda Sand Júnior tá de boa Eu também fui no show do Sand Júnior Sand Júnior é igual café sem açúcar Galera tome Não, eu lembro Não, é na hora da lenda dessa paixão Essa lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O quê? O coração é quem sabe Chegamos na feira Cara, foi um prazer enorme Conhecer o Thales, o Fabinho, o Felipe Faltou o resto da banda Mas por motivos, o Diego nunca entra aqui Nem a pau O Diego não entrava aqui Cara, só agradecer Obrigado, Jovem Pan Obrigado por esse momento Grande momento Sempre bom poder falar de música Poder falar dos lançamentos E poder falar com tanta gente Que vocês alcançam Muito obrigado sempre pelo carinho E o convite está estendido Já em nome da Jovem Pan Assim que passar a pandemia Precisa aparecerem lá Fazer um show, uma resenha ao vivo Com certeza Estaremos lá Adoro vocês Estaremos colados Valeu, Maneva Valeu, gente É nóis Obrigado, irmão Valeu, irmão Valeu, Fred Obrigado, mano Até mais Partiu Eu vou Eu tô levando a flor Ver se me espera Cabeça feita É cor da primavera Sorrindo eu deixo a vida Easy pra viver Eu tô levando a flor Ver se me espera Cabeça feita É cor da primavera Sorrindo eu deixo a vida Easy pra viver É um oferecimento Volvo XC40 com City Safety Pela segurança de todos